Vamos embora, vamos. Estou entrando no jogo. Eu vou testar e upar. AN94. Dizemos uma ebora. Não consigo te chamar, não. Está bloqueado. Está bloqueado. Você tem que sair aí e entrar. Desenho, bota desenho para a menina, cabaçaça. Não tem como chamar, está bloqueado. Você tem que ir fazer aí. Conseguiu, não? Conseguiu isso o quê? Mandar para mim, mas não coisa assim. Não, tu já fez o... Já fiz o parangolé. Ajeitei dois... O jogo que é só a N19, tá ligando? Eu gostei muito da ISO, velho. Isso é top. Fiquei muito dela. Muito mesmo. Tu gostou da Sniper? Tu gostou da Sniper? A explosiva é o quê? A munição é uma munição, né? A munição é uma munição explosiva. A munição explosiva, quando pega no cara, explode, é? Como é? Como é? Eu já tinha chamado. Se ela for boa mesmo, eu vou tentar desbloquear. Tô com três. Falta doze ainda. Dá dano de lado, no caso. A barra era explode de lado do cara. Já tá do teu lado, né? Não. A senhora pode desbloquear. Vou dar um erro pra eu for. Vou acreditar o seu telhado. Fiquei doido. E ela tá sem vira, sem nada. O cara disse que ela era boa demais. Zona de entrega. Capturem e defendam cada zona para ganhar a entrega GCL de baixas para a sua equipe. Eu deixo correr da guarda. Capturem o objetivo. Z segura. Lançando a construção. Clarão lançado. Armando explosivos. Preparando uma Claymore. Ataque aéreo de precisão disponível. Ao seu sinal. Dois caras. Não vi um inimigo ainda. Eles me marcaram. Inimigo tomou a C.E. É o primeiro que eu vi. Ele mata de mim. 10 segundos. Esperem para sair. Inimigo lançou um vante avançado. A gente tá exposto. Vão até a nova C.E. Torreta blindada inimigo em campo. Inimigo perto do C.E. Matei um. Recarregando. A bicha mata rápido mesmo. Tem que ser um vante avançado. Tem que ser um ray. Não tem que ser um ray. Tem que ser um vante avançado. No frio. Me torna a ir aqui. Gente, eu não estou cansado. Se preparem para ir até a próxima posição. Emendimentos da área! Inferno da rua principal. Nova zona de venta é derrotada. Sabia que ia... Trocando pentes. Troca! 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 Ataque iminente! Troca! Lante aliado a cima! Começando o batendo de radar! Sobre o despegue a segunda! Splash! Vela baixa! Troca! Equipe! Para para avançar! Vant e... Vão até a nova C.E. Tô indo agora. Vai! Lançado! Não dá para ver não! Um inimigo capturou a C.E. Estou ali do teu lado, atira lá para eu ver. Dá um foguinho, né? Inimigos na armazenca. Foguei, sai foguinho. Estamos com a Zee, aguardem aqui. Vão até a nova Zee. O inimigo capturou a Zee. Sangue nobre, atira tudo correto. Ele conseguiu o abastido! Estamos com a Zee, aguardem aqui. Helicóptero, suporte aéreo. Precisamos de suporte aéreo, manda eles! LTE, contestada! Campador 2-3 a posto. Armas prontas. Vem do alto. Atacando. Atacando. Caramba. Política de dedo, malvação. Vem do alto. Atacando. Vem do alto. Caramba, massa, véi! Muita é a oportunidade, ó. É, é. Vem do alto. Francisco. Muita é a oportunidade. Liza o motor. Vai ter uma oportunidade de ser casal bíblico. Tem um atalha muito grande. Caramba, não é? Bataliada, ativada. Inimigo perto da rua principal. Preparando explosivos. Se prepare para ir até a próxima posição. Estamos a meio caminho daí. Continue lutando. Vão até a nova C.E. Estão atirando em mim. Ai, eu estímulo. C.E. é nosso. Vamos manter posição. Juggernaut amigo do converso. Inimigo no parque. Inimigo no beco de trás. Equipe, pessoal fora na sala. Inimigo perto da rua principal. Nova localização confirmada. E esse, lá. O Joggernaut tá fazendo a festa agora. O Jogger, Jogger. Wilson pronto pra partir. Radar pessoal inimigo no Zares. Tá seguindo alguém. Carregador 2-0. Dando controle de Wilson pra você. Vício cruzador inimigo eminente. 10 segundos. Espere para sair. Nova localização confirmada. Filipe carro, menino. Inimigo do canteiro de obra. Bateria acabando. Menos de um minuto. Tamo quase lá. Bora ali. C.E. segura. Boa start, hein? Aviso. Posso no branco a língua pra mim. Vant R de Pico Line. 10 segundos. Espere para sair. Arma de estrelas de Adam Light. C.E. contestada. 30 segundos. Onde está para a rua. Toma localização confirmada. Inimigo do canteiro. C.E. segura. Matei 20 caras. Bem lutado. Bem merecido. Quer dizer que é massa. Ela vai... Ela é de longa distância? Ela mira longe ou... A bala vai reta ou ela cai? Como é? Pertinho, né? Não sei. Não tem como saber, né? Quite. Onde está? Olha... Onde está? A gente está. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?